Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Como vocês podem ver, eu estou aqui com um quadro da TSW, o modelo TR-10 em alumínio, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Para quem não conhece a marca, a marca conhecida como a marca chinesa da TSW, está aqui no Brasil e já está há uns 3 anos no mercado, com produtos de ótima qualidade, você tem aí quadros, bicicletas, acessórios de reposição, câmaras de ar, até caixas de direção para o produto. E aí ela tem hoje os quadros de speed, como os de mountain bike, que são muito bons por sinal. E esse daqui é um dos quadros com o melhor custo-benefício da série. Então você tem o formato de corrida, a geometria específica, curvada, na área superior, tudo superior. Caixa de direção, vocês podem ver que é uma caixa tapered, caixa cônica, esse caso ainda possui agregado aqui, como vocês podem ver, do cabramento interno. Então tem um cabo que passa aqui e o outro cabo que passa aqui embaixo. Central, padrão de rosca, não é padrão BB30 ou tipo de press fit. A parte traseira também, como vocês podem ver, ela também sofre essa curva, ela tem essa curva específica dela. Bom, o design e o grafismo exclusivo da TSW, que vocês podem visualizar aqui. E também o modelo é, no caso, o garfo dele é em versão de alumínio, tá? Ela está aqui na minha mão também. Então esse aqui é o garfo da série. Também em alumínio, tá? A espiga tapered, como vocês podem verificar, né? Na parte maior embaixo e a menor em cima, né? O peso do quadro junto com o garfo, já tirei aqui as medidas, dá 2,3 kg. Por se tratar de um quadro de alumínio, né? A garantia do produto é de um ano contra a defesa de fabricação. A caixa de direção e demais itens são pedidos separadamente. O kit incluso é a gancheira, né? Que está aqui, que vocês podem visualizar. Juntamente com a parte inferior do quadro, para a passagem de cabos. E aqui também já tem incluso os esticadores de cabo, no caso dos freios, tá? Aqui no caso superior da parte de cabeamento, é os que são os câmbios, tá? E aqui embaixo são os freios. Então é um quadro que vai deixar aí bem limpo a sua visualização. Canote 31.6, suporte para pneu de até 700 por 28, tá? E já vem pronto para utilização. Não precisa fazer todo detalhe, né? A não ser montar a gancheira. Esse produto possui uma cor adicional, que é laranja com branco, tá? E os tamanhos são 51 de City Tube, 53 de Top Tube. 54 por 54 e 56 por 56. O produto é pedido sob pedido a TSW, né? Esse produto aqui já foi vendido, é de um consumidor. Será enviado na semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, quer saber mais informações, quer saber sobre o produto, sobre valores e demais itens, só me consultar aqui, deixe sua pergunta, deixe a sua informação adicional também, que vai ser muito bem-vindo, né? E também alguma sugestão, crítica ou feedback é sempre bem-vindo. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. O que vai passar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.